Foi um dia glorioso, tinha muita gente aqui nesse salão da igreja, tava cheinho mesmo, o pátio tava cheio, a frente da rua ali tá cheinha mesmo, a gente chegou a ficar ali na costada da linha do treino e o missionário chegou com aquele avental branco, com a bíblia, subiu ali pra cima da laja da livraria e levantou os dois braços pro céu e começou a orar ao Senhor. Ele orou pouquinhos tempos, aquele povo que tava no pátio começou a cair tudo endemoniado no chão e o povo que tava aqui dentro do salão pensando que ele vinha pro altar, mas ele não veio, ele subiu pra lá, aquele povo começou a sair e foi pisando aquelas pessoas endemoniadas, pisando, pisando, porque eles queriam sair pra fora, porque viu aquele povo caído e não sabia o que era, era o missionário que tava lá em cima orando, então aquele povo foi pisando, aquele povo, aquele povo que saiu de dentro, aquele tumulto foi aonde matou aquele povo que tava tudo estendido ali no chão, aí de repente o missionário desceu correndo, ele veio no carro, pegou ele e levou ele porque tava um desespero muito grande, achando que ele tinha matado aquele povo, mas ele fez pouquinhos minutos de oração que ele fez, foi muito demônio que caía pela parte ali da igreja. E para a glória de Jesus, nós encontramos Jesus aqui. A gente ouve muitas histórias, né, nessa época, porque foi nessa época que o missionário ele conseguiu pegar uma carona, né, de chegar até mais ou menos, acho que a BR, e conseguiu depois com caminhoneiro até chegar em São Paulo, né, porque naquela época a polícia queria pegar, o povo, tava uma confusão nesse lugar. Ele conseguiu, ele saiu há tempo ainda. E ele chegou em São Paulo tranquilo, né, e depois teve que responder nessas questões todas, foi comunicado, departamento jurídico e tudo isso da igreja. Porque quando eu estive em São Paulo, lá em 2017, eu pedi ao Senhor que me desse uma oportunidade que eu pudesse gravar isso, mas graças a Deus eu não tive e hoje eu tive essa oportunidade que nem esperava por ela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.